Bom dia Papai Noel's Tudo bom? Olha Estamos em Alcains Não não é Alcains Como se chama isto? Sarnadas Sarnadas, Oleiros Estreito Quem vem de Sertã para Castelo Branco Meus amigos estamos a fazer a Rota do Medronho Isto é top Top! Lindo! Vale a pena vir aqui Se estiverem em casa Se não estiverem em casa não venham Se não estiverem nós alugamos Podemos alugar aqui uma casinha Vale a pena, isto é mesmo muita gira Agora vamos passar aqui uma ponta Olha isto parece um postal É lindo Isto é lindo Isto não é serra Falar em serra Estão a andar na serra hoje Estão já a pensar nas pampas de Natal E aquelas cenas São as pampas de Natal E nos salgadinhos e nos doces Essas precarias Nós vamos tentar fazer uma reposagem aqui a meio do caminho Isto está a ser giro Estamos a começar agora Encontramos aqui o trek Isto está a ser muito bonito Eu acho que isto vai ser aqui um trilho Trilho dos Medronhos Vale a pena Não é trilho do Medronho Isto é muito a giro Ok pessoal Vá Boa véspera de Natal E a gente já vai falando Está bem? Depois vou colocar aqui umas fotografias Pessoal Aproveitem Venham pedalar Vão correr Vale a pena Porque a noite vamos comer uns fritos Vamos estragar todos Gordos Levanta o cu da cama Vai treinar Pá Quase é compras e fritos Bora Bora lá Bora